O Filipão, ele faz isso pra tirar o foco dele, tira a responsabilidade dele, o Palmeiras é um tibaço, o Bahia é Libertadores, um abraço até logo, pra mim é conversinha fiada. Olha, você foi corajoso agora nessa sua fala aí, viu? Corajoso? Eu falei óbvio. Óbvio que é óbvio, claro que é gente, claro que é. Você acha que a fala, as falas, não todas hein, mas algumas falas do Filipão é pra tirar a responsabilidade? Totalmente, completamente, eu não tenho a menor dúvida disso, sinceramente. É muito melhor do que ver os meus erros, é ver a qualidade dos outros? Assim, quando você faz isso contra o Palmeiras, é bonito né, você tá elogiando o adversário, o Palmeiras é um tibaço, o Palmeiras tá aí classificado nas quartas de final da Copa Libertadores, mas ele vinha aqui, começou a elogiar o Bahia, blá blá blá, com o Atlético jogando no Mineirão, Mineirão cheio, né, esse futebol pobríssimo do Atlético, que consegue um gol ali no segundo tempo e aí dá pra ele a munição que ele queria tanto de jogar em transição. Pra mim, conversinha mole do senhor Luiz Felipe Scolari. Eu acho que não é só isso não, Capidão, assim, pode ter isso. É só isso. Não, o Bahia sabe jogar. É só isso. Não, o Bahia sabe jogar. A entrevista coletiva não é sobre o Bahia, é sobre o Atlético. Não, mas o Bahia é muito ruim. O Filipão, ele sempre fala do adversário. Pra quê? Eu quero saber do Atlético, pô. Mas faz a sua pergunta aí. Não, eu acho que tem Bahia, o Bahia sabe jogar, o Bahia é um bom time. É, e o jogo é feito de dois times. É, de qualquer forma, você tem que analisar o outro lado, né? O Bahia é o novo Fortaleza. Aqui, mas assim, eu entendo a sua fala, mas olha só, Capidão. Assim, tem que ser analisado os dois lados. Obviamente, dois times, eles se enfrentam. O Bahia vai ser o oitavo contato. Não, não, calma, calma. Você tem dois times se enfrentando. Você vai analisar o seu adversário, analisar o seu time, mas é interessante você colocar nas falas pós-jogo. Por quê? Por exemplo, isso pode ser feito durante a semana, de outra forma, depois, daqui umas duas, três semanas, mas o pós-jogo que você acha, esses elogios do Filipão nos adversários, você acha que tá camuflando os defeitos do time dele. Tirar o foco, tirar o foco. Honestamente, qual torcedor do Atlético ontem gostou do primeiro tempo? Ninguém. Tem que falar disso, pô. Foi ruim, não, foi ruim. Tem que falar disso. Por que o time não consegue criar? Por que o time só consegue jogar dessa forma? Entendi. É isso.